Na categoria Toque Truque, em primeiro lugar ficou Sérgio Carminati, em segundo Lucineia Morim e em terceiro Bileco. Na categoria 520, Cavalo Mecânico Eletrônico, em primeiro Peter Pardal, em segundo Danone e em terceiro Daniel Lovato. Na categoria 480, Cavalo Mecânico, em primeiro lugar ficou Claudineia Morim, em segundo Antônio Gomes Gonçalves e em terceiro Álvaro Bendo. Já na categoria Protótipos, em primeiro lugar ficou Daniel Lovato, em segundo Marco Bobbi e em terceiro Charles da Silva. Da categoria Força Livre, o grande campeão foi o piloto Claudineia Morim. Já em segundo lugar chegou Clodoaldo Monteiro e em terceiro o piloto Everton Fontanella. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto